A Assembleia de Verão 2024 da FAMURS, o maior evento municipalista do litoral gaúcho, foi realizado na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, em Xangrilá. Valorizar a educação de cada gaúcho é fortalecer o futuro de todos. Com esse tema, o evento reuniu gestores municipais de todo o Rio Grande do Sul, governo do estado, autoridades e parceiros para debater o desenvolvimento dos municípios gaúchos. Extremamente importante, porque como a gente sempre fala, o governador também sinalizou muito, ninguém faz nada sozinho e nós estamos trabalhando para a mesma população. Claro, algumas coisas com competências federais, estaduais e municipais, mas quando nós tivermos mais capacidade de investimento, tanto no estado quanto na União, isso acaba diminuindo o peso que os municípios têm. O que a gente viu com o passar do tempo é que tudo que não era atendido pelo estado e pela União vinha e o município tinha que dar conta, menos muitas vezes não sendo sua obrigação. Então, quanto mais vier de investimento, que o governo tenha capacidade de investimento, isso, de certa forma, faz com que os municípios possam trabalhar nas suas escolhas de investimento e não simplesmente ficar colocando dinheiro que seria para as suas escolhas, para, vamos dizer, suportar algumas questões que teriam vindo do estado, alguns recursos que não vêm, federais. Então, sempre que vem projetos como pavimenta e vários outros investimentos, são muito bem-vindos, porque eles acabam, de certa forma, auxiliando na gestão dos municípios. A gente ficou até positivamente surpreso, né? Até brinquei que nós vamos ter que aumentar o espaço da Saba, porque tivemos aí quase mil pessoas, mas, dentro do possível, a gente conseguiu acolher bem a todos e os temas são importantes, o diálogo, o entendimento, principalmente, o último ano de gestão, prestação de contas, ano eleitoral, tudo isso tem que ter muito cuidado. Então, que bom que os prefeitos tiveram bastante interesse em acompanhar esses temas. Durante a programação, a presidente da EMATER falou sobre o trabalho da instituição. A EMATER é parceira dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, executando as políticas de extensão rural social e assistência técnica. Além do contrato que nós temos com o governo do estado, para desempenhar esse papel no estado, nós temos com os municípios. E a EMATER está presente nesses municípios, levando informação, tecnologia, inovação. E, além de todos os programas que nós trabalhamos, são 89 práticas, com 500 e poucas atividades, a EMATER injeta, através do trabalho do crédito assistido, mais de 35 mil projetos, que significa uma injeção de mais de 2 bilhões de reais nos municípios do Rio Grande do Sul. Além de todo o trabalho que a gente faz diariamente lá nos municípios, as prefeituras e a EMATER estiveram presentes nesse ano que passou. Nesses episódios, foram 392 municípios que nós estivemos ali, ao lado de cada prefeito, de cada município, de cada produtor, alcançando o nosso alento, o nosso ombro, o nosso trabalho. E, através da EMATER, informando as duas secretarias, a STR e a CEAP, através dos cisperdos, o que aconteceu nesses municípios. E, com isso, foram, então, elaboradas as políticas públicas de ajuda na recuperação do estado. Então, é fundamental a EMATER estar aqui. A EMATER é uma grande parceira das prefeituras. O prefeito atual, o presidente da FAMURO, Luciano Horst, reconhece isso muito bem. E nós estamos presentes, como a EMATER está presente em cada evento, em cada local, onde tem produtor, onde tem autoridade, onde tem prefeito, a EMATER está presente. A EMATER participou do evento pela segunda vez consecutiva. É importante a EMATER participar da Assembleia de Veranda, a FAMURS, porque os municípios, a FAMURS, que representa os municípios do estado do Rio Grande do Sul, na ação da EMATER, os contratos que são celebrados com os municípios, com as prefeituras, e a base territorial das ações da EMATER, ela se dá nos municípios. Então, toda essa aproximação com prefeituras, com gestões, com municípios, com as secretarias que são afins ao trabalho da EMATER, especialmente as da agricultura, se dá nesse contexto de planejamento em conjunto com as ações municipais, em que a EMATER também leva as ações que são do governo do estado, que são contratadas com as secretarias de desenvolvimento rural, com a secretaria da agricultura e com todas as ações do estado. Então, é o encontro de políticas públicas, de municípios, de regiões, de micro-regiões, e das políticas públicas do estado e da União, que são exercidas e praticadas pela EMATER. Segundo ano que nós participamos desse evento da Assembleia de Verão, realizado aqui pela FAMUS, em Xangrilá, e a gente sabe que o trabalho do extensionista, que leva muitas políticas públicas para o meio rural nos municípios, transforma a vida dessas pessoas nos municípios, e a gente sabe que a gente tem que ter essa relação muito próxima com os chefes, tanto com as prefeitas quanto as prefeitas, para que a gente execute cada vez com mais afinco e dedicação essa política pública de extensão rural e assistência técnica no meio rural do Rio Grande do Sul. Então, para a gente é sempre muito bom, a gente vem com muita alegria participar de um evento desse tão grande aqui na região de Xangrilá, do litoral, e a gente está sempre à disposição para solidificar, fortalecer esses laços com o poder público, estamos mais perto, mais próximos, e precisamos cada vez mais caminhar juntos para que a gente execute essa política pública em nosso estado, fortalecendo a agricultura familiar no Rio Grande do Sul.